Muito bem, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil Clima Natalino Clima Natalino Você pode ligar à vontade Participar E pode conversar com a gente Manda a barra, manda a barra Certo? Certo, milha, certo Alô, Jovem Pan Vou me encher o saco Quem fala? Adriano aqui do Rio Fala, Adriano Tranquilasso? Beleza, e você? Tudo tranquilo, e aí, tá muito sol aí? Tá bastante sol, tá um sol de lascar Eu tô suando uma ova Dá aquela mofada Virando um homem elétrico A caranha vira um negócio Tô aqui no piscinão de Ramos, andando de pedalinho Pedalinho, velho Pedalinho é uma coisa antiga Pedalinho é roubado no piscinão de Ramos Nada, é moda agora, pô Voltou retrô Ah, pedalinho tá na moda? Tá na moda Entrou, o retrô tá voltando Eu não sabia não Pra não nadar no totô, né? Olha, eu já entrei naquela água, saí viva Daqui a pouco a turma tá andando de Ford e modelo T Que tá voltando o retrô Tá certo Seguinte, Mariana, já tá por aí? Tô aqui sim, sempre Vai tudo bem, Marina Adivinha quem que tava no pedalinho comigo? Quem? Cadija Tia Cadija? Cadija Sério? Ela chama Cadija É só sogra, né? Claro que chama a bola Cadija Não é nome de Cadija É mulher do Maomé É mesmo, é mesmo Cadija é mulher do Maomé Nome de cartomante Sogue cartas com Cadija E aí, o que que aconteceu? Traz o seu amor de volta em sete dias Cadija O Diabo em três Cadija Ford e Cadija Ai, gente, é minha sogra, fala Ela pediu o favor, Marina Ford e Cadija É, um carro humil Ford e Cadija Turbo O que a Cadija te falou? Rádio, Cadija Ela falou o seguinte Ela pediu pra fazer uma montagem sua de mendigata Ela o quê? Vou fazer uma montagem sua de mendigata Eu falei que já tinha a Fernanda Lacerda Tudo bem, ela insistiu Mendigata Isso Então vou fazer aquela montagem diferenciada Aquela que você curtiu muito no passado Ah, eu adorei aquela, tô? Então Então eu queria uma ajuda de vocês Faz uma bendigata Um brinco de alguns de vocês Que nem vocês sugeriram naquela outra vez Zul, que é meu menilho Eu quero uma bendigata Muda meu corpo todo Põe toda sarada, dura Faz ela laranja É, faz um milagre Não, laranja não Não, laranja não Faz um milagre Só deixar normal Deixa bem gata que tá tudo certo Eu vou caprichar dessa vez, hein Fechado Capricha, vai Capricha Então, gente, é isso aí Música Gabiru O seu namorado fala Olha, tá mandando Ô, Barina O seu namorado fala pros amigos Eu tô chupando uma laranja Claro que não Até porque quando eu tô lá Quando eu tô na Bahia Eu não tô laranja Eu não faço maquiagem Ele não deixa? Ah, tem que ver Ah, olha só Ele não deixa Ele não deixa O cara manda nela Ele não deixa Ele querida está muito carregada no panqueque É O cara é meio baitoso Nossa, arrastou na barra Não, tem uma coisa que meu namorado não é Batorre Baitoso 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 Gabiru Vai de música Vai de música De volta aqui na programação da Jovem Pan Você vai ligando aqui conversando com a gente 0800-777-1009 Alô Fala, Inglaterra Quem é? Adriana, não saí da linha Tô aqui Tchau, tchau Tchau, obrigado Alô, Jovem Pan Guckerman, tá aí? Já saiu Já saiu Quem que você quer? Guckerman Zuzu Fala aí, Zuzu Ô, Zuzu Fala aí, meu querido Agora que você tá Cesar Mininote aí Pegou no Brasileiro E tá que tá, viu, irmão Tem o Cesar e tem o Mininote Eu sou mais Cesar Ele tá Mininote Não, não, não Você tá mais Cesar Eu ia até te amar pra gente lançar aí o Camarote do Mininote Vamos lançar Aqui no Pub e Country Bar Demorou? Vambora Presença VIP Eu, Bola, Anão e Carlinhos Nossa Senhora E o Emílio de Amaury Eu vou Quando que é o lançamento? A hora que você quiser, meu querido Mas você tem aquela lista? Nossa, sempre, né? Já fecha aqui uma garrafa de Ascov Pode ser qualquer uma Tem que ser Ascov Não é Natasha, né? Exatamente Então é nóis Taxa é a moça que vai Vou chamar o Rabin pra dar uma despirocada também Rabin vai fazer um stand-up no nosso camarão Vai, vai Stand-up do casado De Mourão Você vai de Mourão Vamos lá? De Mourão posso ir, tô liberado Vamos começar Stand-up Aqui na balada Alô, Jovem Pan Ai, meu saroco, viu? Vamos, vamos Vamos, vamos Você só fala Lógico que eu só falo Você só fala Você tem medo Tenho mesmo Medo de quê, pô? Da vida Livre mais ou menos Tá mais ou menos Pensão, amigo Destrói o homem Pensão é dinheiro Dinheiro a gente ganha Ah, é O problema é a liberdade do homem Tá impressionante Posso falar? O que tá fácil Tá tão gostoso assim Então Deixa assim Vamos lá Não mexe Eu, você, o gordo Vambora O anão Mas vamos assim Sem câmera, pô E o Charles Não, não Sem Charles Sem Charles Quem era mais? Quem era mais? Não, o anão Não, o anão O gordo, o anão E o carioca E o carninhos O carioca é casado E bem casado Alô, Jovem Pan Pode ir lá com a gente Que parceiro Claro que não, pô Que parceiro, irmão Acorda pra tua vida, rapaz Pô, tá bom Chefe é chefe, né, pai Tua vida, é claro É o cara imitando aí O cara dá bronca O cara dá bronca Claro, tem que tomar mesmo, né Tá bom Alô, Jovem Pan Alô, Jovem Pan Alô, Jovem Pan Foram 18 anos tomando bronca Então a gente Alô, Jovem Pan Carioca Pois não, querido É Falaram que você tá parecido Com o alborguete Tá, cara Ah, às vezes acontece Pelo estado de nervos Às vezes a gente fica um pouco mesmo Pelo cabelo Pela calvície É normal O alborguete tá mais calmo que você, né O alborguete tá muito mais calmo, irmão Cara, eu sou calmo, velho Eu tô muito calmo É que assim Carioca tá calmo Você falando que é calmo Ele tá Eu tá calmo igual o pai do Supla Que é calmo daquele jeito Ele tá a mesma coisa Lembra quando você tá Lembra de você há seis meses atrás Você tava nervoso, bora Você não queria nem falar É normal Eu não falo Então pronto É fase, é fase Você tá com as coisas Xinga os negros Chama a nega de Taco Berry Todo mundo fica nervoso Taco Berry é um apelido engraçado Hã? Como é que é, amigo? É fase Carioca tá brava há 30 anos Eu tô bem, eu tô bem, cara Eu tô bem É que às vezes você pode dar mole, entendeu Pra que dá duro É verdade Né, tem que dar duro, né, Christian? Lógico Colega Ô, Christian Só apenas isso, tá? Me tira uma dúvida Você já usou drogas? Quê? Você já usou drogas? Não Não Que que é isso? Imagina Escobar Então o Manuel comia com farinha Posso te falar uma coisa, Charlie Brown? Posso te falar só uma coisa? Quase não A mesa A mesa aqui é muito santa A M tá tranquila A mesa aqui é muito santa Mas já, por quê? Fiquei sabendo que o Tutinha paga direto na... O salário de vocês direto pra Gardenal Não, querido É Pfizer, amor É Pfizer Isso aí é... Isso aí é medicação E o Carioca somou patrocinado pela... Não, concorda Você já usou? Ramalho Você já usou? Fala Eu muito Ramalho, sonhei contigo essa noite Tá querendo? Se for pornografia, nem fala comigo Não, pornografia não Eu te respeito, né? Então é nóis Velo seu... Não dá pra respeitar o som Fotografia era pesadelo, não era sonho, né? É verdade Tô brincando, meu amor Isso aí você tem razão Te acho linda Te amo também, coração Boa tarde pra vocês aí Tchau Um beijo no seu coração Alô, Jovem Pan, boa tarde Alô, Jovem Pan Homossegância Homossexuais Ei Gordos, velhos Também tô nos gordos Ei É, separados Também tô nesses Casadinhos Gelatinosos Sério Ignorias Sena, você se enquadraria em que aspecto aqui? Um cara que tá achando no amor, na busca Não, você tá na busca Amor no quê? Ele tá nos gordos e gays Amor Alô, Jovem Pan Alô, Emílio Diga Fala, Rodrigo Grande Rodrigo Tudo bacana Hoje eu tô com uma escadinha Tá com o telefone ruim A ligação tá ruim Tá ruim demais Peraí, vamos ver se eu vou dar uma melhorada aqui Não, você tá num banheiro Melhorou agora? Pra varanda Melhorou um pouco Melhorou Melhorou Fala Então, hoje a minha participação A escadinha envolvendo nosso querido Adama Chupitaco Moderno Quem é ele? Rabin, né? Quem seria? Um bozinho set Valeu, obrigado Adama Chupitaco é um clássico O humor do Ceará Metade cabelo liso Vai, vai, vamos ver Então, eu tava fazendo uma pesquisa Sobre a popularidade de humorzinho sexy Depois que ele entrou na rádio Não, ele não entrou na rádio Vamos deixar claro Deixa eu deixar bem claro Eu só tô aqui só Não é que eu entrei pra trabalhar Eu tô aqui O humorzinho sexy Ele está aqui visitando a gente Ele tá vendo como é que funciona o pano Isso É Entendi Mas é interessante É interessante que quando ele era ouvinte O nível de popularidade dele E a citação Era mais ou menos de 90% Deixa eu te falar Seu telefone tá muito ruim Tá muito ruim Eu só falaria com você Em caso de um acidente muito grave Poxa, mas a citação tá boa Não, tá horrível a ligação Muito, muito ruim mesmo Agora melhorou Fala Melhorou? Então, eu disse que a aceitação dele era de 90% antes dele ir pra ir pra rádio Certo Certo Só que houve uma queda brusca pra 60% depois que ele entrou na rádio É que ele ficou metido É, eu tava tentando buscar a razão disso Eu sei que tem a inveja dos ouvintes, né? Ele tá se achando agora Tem a questão da inveja E tem também a... Da loja, tem porra, jogaram macumba E tem também, quando no telefone você tem um espaço só pra você Você faz o que você quer Você faz um texto e liga Quando você tá aqui, você tem que esperar um momento pra entrar, entendeu? Pois é, mas eu vi que essa popularidade caiu Depois que ele postou um vídeo no Instagram Qual? Junto com o Broz Ele postou um vídeo, ele, dizendo que era o novo empregante do Broz E cantando junto com os camaradas do Broz Aí eu percebi que a popularidade dele caiu muito Tem nada a ver, cara Nada a ver Perfeito, perfeito Nada a ver, o Broz O que o Broz influencia nisso? Influencia Influencia Porque você tava meio amigão Quando você era ouvinte, você não tava assim É, verdade Já tá se tornando Deixa eu te falar Já tá Já tá se tornando Já passou do limite É isso aí, Rodrigão Um abraço pra você Obrigado por queimar meu filme aqui, velho Obrigado Valeu Marinha da Manta Marinha da Manta Já tá peitudinha hoje Ah, hoje já veio Não dá uma buzinada aí, mano Não dá uma buzinada aí, mano Boa tarde Quem fala? E aí, velho senhor Como vai? Furico teu Saudade da galera Diga O que você manda? Como é que tá as coisas? Não é da sua conta Que grosso Não é da sua alçada como é que tá as coisas? Fico quase dois meses sem ligar e assim que são tratadas Você vê, bicho? Pra você ver como é que tá as coisas Pra você ver como é que tá as coisas Fica seis meses sem ligar pra você ver o tiro que você toma Logo ele, um pai de família Então vou deixar só uma frase aí Pra animar a turma Fala, Furico teu Só uma questãozinha aí Vai Quem nunca deu um pedinho e sem querer cagou Tá certo Fica no ar Tá errado, viu? Todos nós Só o Rabinho Coisa mais sem é diariamente Coisa mais sem graça, né? Vai forçar a barra, amigo Valeu Tchau Cacete Vamos de música, Gabiru Vai lá Música Muito bem, queridos Já imbuídos desse espírito natalino Cena Uma coisa boa para 2017 Ano ímpar Pra você Ano ímpar ou ano par? Ano ímpar é pra coisas mais... 2017 no Horasco Chinês vai ser o ano do... Eu tenho que pesquisar... A cena O ano anterior era do macaco Ano do macaco E esse não é do Lê? E agora? Lê pré... Distância? Leopardo? Lê pré... Leprexau? Leprexau, isso Leprexau Ano do Leprexau Boa cena O que traz o ano do Leprexau? Vai, de bom Vai ter que ter muito trevo de quatro folhas E muito quindim É isso, é isso Comer quantos quindim? Quantos quindim tem que comer? Acho que uns quatro Ô cena, uma moqueca fora de época Receita Aí tem que ter um peixe de água doce Peixe de água doce ou peixe de água salgada? Na... 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 Como é que chama? Como é que chama? O jantar lá? Como é que é o nome do jantar? Ceia? Na ceia Peixe de água doce ou água salgada? Salgada Aves que andam pra frente É, por que não podem comer galinha? Porque acham que cisca Cisca pra trás, é Cuscuz doce ou salgado, cena? Aí tem que ser salgado Bala toffe ou sete belas? Aí tem que ser a gajitó Arroz com uva, passa ou sem? Alô, jovem pão, boa tarde Alô, boa tarde, Emílio Muito bem, diga, querido Emílio, aqui é Marco de Pindamangaba A terra do nosso querido governador Geraldo Alckmin Parabéns Nossa, grande coisa, né? A cidade de São Paulo O cara é da casa do Geraldo Alckmin Fala, amor A Amanda tá aí, Emílio? Graças a Deus, não Muito graças a Deus Você tá em tratamento médico Psiquiátrico Psiquiátrico E voltou o puro na veia Você tá recebendo ajuda médica Que horror Emílio, só liguei pra dar um salve mesmo Pra falar aqui do nosso querido governador Geraldo Alckmin Que tá fazendo um excelente trabalho Pra dar um salve pra todo mundo Você é paga-pau do Geraldo Alckmin? Não, eu tô contra Quase nada Você é contra? Você foi irônico Porque meu avô Tipo, meu avô é puxa-saco Meu avô ajudou Elegeu o Geraldo Alckmin A primeira vez Como prefeito, vereador Tempo que ele tinha cabelo Exatamente Mais tempo, hein? Tinha um rabinho de cavalo o Alckmin Faz muito tempo O Alckmin era hippie Agora ele é cebolinha É, agora ele é um... Agora é carioca Isso Aí eu sou contra Só pra variar a família um pouco, né? É isso Você tem que ser contra a família Contra a família É isso aí Ovelhinha negra É isso aí É isso aí Não obedeça seus pais nunca Seus pais querem Desconselho pro resto da vida Eles querem só te enquadrar É isso Eles querem que você seja Uma ovelha Uma ovelha Que absurdo É, é isso aí Valeu, cara Um abração pra você Falou, obrigado, David Tchau, tchau 0800-777-1009 Alô? Alô, Jovem Pan O negócio tá feio, hein? Cessão, Pipi Alô? Fala, Emílio Diga É o Gustavo de Andradas Beleza Quem fala? Gustavo de Andradas Fala, Gustadas Fala uma coisa aí Por que vocês pegam tanta filha Quando o nego liga e faz vinhetinha? Tipo Que é chato Tipo Ô, menino É, essa é chata mesmo Chato Essa irrita, mas a culpa é do cariota É Mas qual é a vinheta que você tem Pra nos surpreender? Não, eu não tenho vinheta nenhuma Pra surpreender É só curiosidade, só Ah, tá Então, beleza Porque a gente prefere um assunto Bater um papo Saber da tua vida Jogar alguma coisa que nos interessa Jogar um assunto na roda Entendeu? Ninguém chega numa mesa É um botequinho A gente quer bater um papo Entendi Geração Você viu que você tá sem assunto também Ele queria mandar uma vinheta Não, é Eu sou um ser humano totalmente irrelevante Por quê? Não é Não Não, a gente tá curioso O que você faz da vida? Eu sou supervisor de TI, cara Essa é muito relevante Valeu, obrigado Não, não é não, gente Acho que é Qual o tamanho do computador de banco? Supervisor de TI Supervisor de TI é um cara bem triste Muito Cara muito quieto Cara nunca vai Exatamente Ele é muito quieto É, muito quieto Não é da nossa turma Não é Continue com seu computador E sozinho Seu apartamento alugado, sujo Valeu, Abra Sua vida nunca vai mudar Come pizza fria Comendo cheetos Alô Alô, Jovem Pan Os caras do computador Eles acham que eles são o Steve Jobs Coitado Exato A gente como outro ser Eles acham Eles acham que eles são o Steve Jobs Eles são Mas não são Mini Mark Zuckerberg Alô, Jovem Pan Alô Alô Veja o caso de Ronaldo Ronaldo é um cara que não olha na nossa face Ronaldo não fala com ninguém Cabisbaixo Triste Centrado Mas ele só se conversa com Só pra te dar um domínio de e-mail Ele só conversa com ele mesmo É Domínio de e-mail Ele só te dá um arroba Vou mudar o seu domínio Alô Ô, irmão Vai pro inferno, velho Tem cara tonto O trouxa, meu O cara tem oportunidade de ligar e manda um Você percebe que o mundo gira A quantidade de tom O cara mandou o crido Alô Mãe, Emílio, tudo bom? Olha ele aí Olha ele aí Quem é? Chacon 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 Puta Que lapare é Chacon Tudo ótimo Com você Fala, querido O que foi, Gabiru? Vamos de música Chacon é legal O cara é chato Chacon é clássico Vamos de música Não é chato, mano Tá na hora já de música Corta, Chacon Ô, Chacon Gabiru te cortou, Chacon Tchau, Chacon Feliz Natal Tchau, Chacon Não, não Gabiru te cortou Feliz Natal Tchau, tchau